Paulo, ele começa expressando com uma certeza que nada nem ninguém é capaz de nos separar do amor de Deus. Queridos, um simples ponto que eu quero utilizar aqui nessa noite que me chamou a pensar. Quando Paulo, ele começa a expressar essas palavras, que nada vai nos separar do amor de Deus. Essa palavra amor, ela me chamou a atenção que eu quero compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. Nós sabemos que o amor de Deus é um amor que significa, e a pergunta que significa é, o que significa o amor de Deus? O amor de Deus, ele é constante, é permanente e é fiel. O amor de Deus, desde o princípio, desde o começo da criação, desde quando Deus desce sobre a terra, para nos formar a sua imagem e semelhança. Naquele momento, o amor de Deus já começa a fluir sobre as nossas mãos. O amor de Deus é fiel, constante e verdadeiro. O amor de Deus é tão diferenciado, que em João, no seu capítulo 3 e nos seus versículos 16, vai dizer que porque Deus é um bom mundo de tal maneira, que Deus é um filho unigênito, único filho, para morrer por nós.